E o Shopcar está agora no Jardim Anália Franco, Anália Franco Veículos. Pois é, tem um financiamento muito mais, muito legal. Você pode conferir ofertas irresistíveis de usados e também de zero quilômetro. Lembrando você que a Anália Franco Veículos cobre qualquer oferta de veículo zero quilômetro. Ok? Richard, tudo bom? Tudo bom, ok. Legal. Nós temos cinco ofertas sensacionais para você. Vamos lá. Primeira super oferta, qual é que é, Richard? Um Santana GL88, completo, 2 mil a gasolina. Ele está para 1,85. 185 milhões de cruzeiros, muito, mas muito legal. Segunda oferta da Anália Franco Veículos. Scott XR3 conversível, cinza, completo por 215 milhões. 215 milhões de cruzeiros. Interessantíssimo. Olha só. Terceira oferta da Anália Franco é um carro zero quilômetro, é isso, Richard? Exatamente. É um Gol 1000, zerinho, por 195. 195 milhões de cruzeiros. Lembrando que em relação a carro zero, a Anália Franco Veículos cobre qualquer oferta. Quarta oferta também é um zero. É um Cadete SL completo, zero quilômetro, 315 milhões. 315 milhões de cruzeiros. Atenção para a quinta super oferta da Anália Franco. Diga lá, Richard. É um Gol GL 91.8 gasolina, por 160 milhões. 160 milhões, parece novinho. Anotando o endereço, Anália Franco Veículos. Avenida Doutor Eduardo Cote, em 375. São dois telefones. 91-2203 e 271-4466. Amanhã, domingão, plantão Shopcar, Anália Franco Veículos. Até às 6 horas da tarde. Vem! Vem!